Pode até faltar água, mas etanol não falta no tanque do meu carro. Amigo Antônio César Salib, eu aceito seu desafio para falar bem do nosso etanol. No momento de tanta preocupação com a saúde, a gente tem que lembrar sempre que o etanol emite quase 90% a menos de gás de efeito estufa do que o seu concorrente, que é a gasolina. A gente tem que pensar nisso na hora que a gente está tão focado em saúde. Mas não é só isso não, emprego é uma coisa muito importante e a indústria do etanol garante emprego de qualidade, bem remunerado na sua cidade, no seu estado, no nosso país. Então, por isso é que a gente entra nessa campanha aqui para que todo mundo pense nisso e abasteça com o etanol. Tem um segredo aí, eu já usei gasolina, eu queria fazer o teste, eu queria saber se essa coisa dos 70% de paridade funcionava. Não funciona tão bem assim não. Meu carro, até 75% de paridade de preço, compensa usar o etanol. Então, é mais um motivo. Você ajuda o meio ambiente, você gera emprego e você não gasta mais do que necessário. Então, abastece o etanol. E vamos estender o desafio. Aqui no Mato Grosso do Sul, vou convidar o secretário do Estado de Desenvolvimento, Produção e Meio Ambiente, Jaime Verruck. Convido também o publicitário Silvio Maranjo. Lá em São Paulo, queria desafiar o Ivan Melo Filho, da Datagro Financial, e no Paraná, meu amigo Miguel Tranin, presidente da Alcopar.